Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim, me serem mais um vídeo aqui para o canal, tá? Vi a foto, me apaixonei e vou reproduzir para vocês. Espero muito que vocês gostem. Mas antes, peço para vocês que se inscrevam no canal, deixem o like e ativem o sininho. Estarei utilizando esses barbantes aqui, ó, da marca Barbantext. Esses cones aqui tem um quilo, tá bom? É o vermelho e o cru. E estarei utilizando uma agulha 3,5, tá? Bom, finalizei aqui, ó, as minhas oito carreiras, tá? Medi lá no meu galão e oito carreiras deu direitinho. Vou subir um, dois, três correntes e aqui, ó, sobre cada ponto alto eu vou fazer um ponto alto. No espaço aqui, ó, das correntinhas, faço dois pontos altos sobre o ponto alto, ponto alto. No espacinho, dois pontos altos sobre o ponto alto, ponto alto. No espacinho, dois pontos altos. No espacinho das correntinhas, dois pontos altos sobre o ponto, ponto alto. No espacinho, dois pontos altos. No espacinho das correntinhas, dois pontos altos, ponto altos sobre o ponto, ponto alto. No espaço aqui, ó, dois pontos altos. Ponto alto sobre o ponto alto. No espaço, ó, um ponto, dois. Cheguei aqui no leque, ponto alto sobre o ponto alto. No espacinho aqui, ó, das correntinhas, dois pontos altos. E aqui, ó, ponto alto. E mais um ponto alto. Então, vocês vão trabalhar essa carreira toda desse modo, tá? Essa é uma carreira só de pontos altos. Vou finalizar minha carreira e volto já. Tchau. Tchau.